Número 4, Lê Guanahani, meia dúzia Harmonios, Floyd colocada, primeiro box pra ela. Vai chegar o Hipermura, vai ficando tudo pronto, todos colocados, vamos a partir da sexta páreo do programa. E agora, partida para o sexto páreo do programa, quase caiu no pulo de partido, o jockey do 7, Naperon. Aí tomando a primeira colocação, o competidor número 3, Kimboy, avança lá por fora, Lê Guanahani, permura aberta em terceiro, Floyd em quarto, Harmonios aparece em quinto, em sexto, Pif Paf de Birigui, em sétimo, lá por fora, avançando Príncipe Danafer afastado, Naperon em oitavo, entram pela grande curva e lá por fora, e Permura tomou a primeira colocação, livrou um corpo, um de luz de vantagem, Lê Guanahani cabeceando, avança sobre o Kimboy na luta pela segunda colocação, Floyd em quarto, em quinto, Progredina aberta, Príncipe Danafer avança, tenta a quarta, junto com Pif Paf de Birigui, vão se aproximando da curva de chegada, Ponteio número 5 e Permura, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Epermura tem cabeça e pescoço, Kimboy avança por fora, vai avançando, Príncipe Danafer cá por fora, lá por dentro, Epermura tem cabeça e pescoço, avança Príncipe Danafer, avança lá por dentro, competidor Kimboy com Floyd cá por fora, abriu-se um leque, vários competidores buscam a primeira colocação, lá por dentro, Epermura tem cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Floyd avança por fora e tenta o primeiro posto na Ponteio, Epermura, Floyd avança por fora, Epermura e Floyd, os dois primeiros, Epermura tem um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Floyd em segundo, na Ponteio, Epermura, vitória do japonês voador, 2 e 3, cruza a faixa final, Epermura, Floyd aparentemente em segundo, voava abaixo, Pif Paf de Birigui até os demais, vamos aguardar o placar. É isso aí, Vitória, para o Epermura, número...